Olá, meus amigos! Então, olha só, continuando aí a temporada de exposições, teremos uma exposição, uma feira de orquídeas muito legal, já tradicional, no Guará, ali em Brasília, na Casa de Cultura do Guará, na beira da pista, local muito fácil de acesse, tem estacionamento à vontade, muito legal. Casa de Cultura do Guará, de 29 de fevereiro, 1, 2 e 3 de março. Então, começa na quinta-feira, vai até domingo, começa 9 horas da manhã, vai até 7 horas da noite, ou 6 horas da noite, não sei, é alguma coisa nisso aí, tá ok? Esperamos vocês lá, vai ter muita coisa legal, tá? Eu vou estar por lá, a gente vai bater papo com o pessoal, vamos vender muita orquídea e esperamos vocês todos lá. Um abraço a todos!